Desde que foram inventadas, as fotografias já registraram vários momentos importantes e felizes. Porém, ao longo dos anos, várias coisas estranhas foram captadas, como múmias gigantes de duas cabeças e seres que não parecem ser desse mundo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube! Hoje eu tenho um desafio pra você. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá! 1, 2, 3 e valendo! Caramba, você é rápido, hein? Você completou o desafio, deixa nos comentários eu conseguir que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso! Bora pro vídeo! Em 2013, a cidade de Oklahoma foi atingida por um tornado. Isso fez com que uma família perdesse seu filho chamado Nicholas, de apenas 9 anos. Apesar de triste, os McCables seguiram adiante, até que um dia, ao tirar foto da sobrinha, a mãe de Nicholas ficou chocada, ao perceber uma espécie de sobreposição na imagem, que parecia o rosto do seu filho. O pai conta que quando o viu, soube imediatamente que era seu pequenino. O garoto e a prima costumavam brincar juntos e, por isso, ele acredita que Nicholas decidiu se manifestar no momento do retrato para dizer que estava por perto. O pai ainda vai mais longe e diz acreditar que o filho se tornou uma espécie de anjo da guarda da prima mais nova. Ele ainda ressalta que as feições das duas pessoas são diferentes, assim como os tos da pele e a posição dos olhos e nariz, que se assemelham muito mais com o do filho do que o da sobrinha, provando assim que não é algum erro da câmera que duplicou o rosto da garota. A ideia de Nicholas ter se manifestado acabou ajudando a família a passar por esse momento tão difícil. Quando as pessoas se casam, elas querem registrar um momento especial tirando diversas fotografias para guardar de recordação, e com esse casal não foi diferente. Os pombinhos fizeram uma selfie logo depois da cerimônia, porém eles não estavam sozinhos. Uma terceira pessoa com rosto estranho aparece no meio dos dois. Algumas pessoas disseram ser o próprio capiroto, já outras falaram da possibilidade de ser a manifestação de um bebê que ainda não nasceu, o que é quase tão bizarro quanto. O casal disse que eles usaram essa foto como perfil nas redes sociais, e que as pessoas começaram a perceber que havia um rosto entre os noivos, e só então eles notaram a presença misteriosa. Porém, nenhum dos dois dizem fazer ideia de quem pode ser, já que além de não reconhecerem a fisionomia da pessoa, eles dizem que se lembrariam se alguém tivesse tentado estragar uma foto dos dois naquele dia. Essa foto foi tirada em uma casa de repousos para idosos, depois que vários funcionários começaram a ouvir a porta de um dos quartos abrir e fechar diversas vezes, porém quando iam lá checar, não encontravam nada além da luz interna piscando. Daí decidiram tirar uma foto do corredor vazio, e ao vê-la, a equipe percebeu algo bizarro. Um borrão escuro localizado bem em frente a porta do quarto que estava com um comportamento estranho. O mais interessante dessa história é que no dia em que a foto foi tirada, um dos residentes do asilo havia partido dessa para melhor, e esse era justamente o seu dormitório. Por conta dessa coincidência, muitos que presenciaram o evento e viram a foto, acreditaram seu espírito desse senhor que vivia ali, ou até mesmo de alguma entidade que veio buscá-lo como o próprio ceifador. Depois dessa noite, os acontecimentos sobrenaturais nunca mais voltaram a ocorrer no local. Uma história sinistra. Muitas pessoas relatam aparições de fantasmas e espíritos todos os dias, e sem dúvidas um dos melhores lugares para que essas manifestações aconteçam são nos espelhos, pois às vezes o reflexo é muito mais do que aparenta. Em uma festinha caseira de aniversário feita por essa família, todas as crianças de casa estão reunidas no sofá da sala, enquanto a mãe traz um bolo cheio de velas para cantar o parabéns. Então, o outro membro da família decide registrar o momento e tirar uma foto bonita, que além de pegar os pequeninos, ainda mostra a mãe segurando o bolo no reflexo do espelho. Porém, o que eles não esperavam é que algo a mais também está na imagem refletida. O rosto de uma criança totalmente desconhecida ao lado da mulher. Que viagem é essa, véi? O usuário que postou a foto e diz ser o pai das crianças afirma que não existia ninguém além da família e que não conseguiu descobrir de quem é esse rosto acinzentado que parece na foto. É por esse tipo de coisa que eu sou 100% contra penetras em festas de aniversário, principalmente se eles já estiverem em outro plano. Cruz Credo Em um museu norte-americano, uma peça da exposição chama mais atenção do que as outras, gerando uma foto misteriosamente intrigante. Uma múmia gigante de duas cabeças. É, você não ouviu errado. Esse corpo mumificado há mais de 1500 anos atrás possui incríveis 3,66 metros de altura e nada menos que uma cabeça extra na parte superior. O nome carinhoso dado a essa peça, digamos assim, é Múmia da Patagônia, pois ela foi encontrada nessa região da Argentina. E existe uma história sobre a sua origem, que conta que quando um grupo de espanhóis chegaram no país 350 anos atrás e viram essa pessoa mutante, decidiram capturar e levar para a Europa. Mas ele acabou sendo perfurado por uma lança enquanto lutava para se libertar. Seja como for, a foto e a história desse ser desconhecido é um mistério até os dias de hoje. Nos Estados Unidos, mamãe estava no McDonald's e enquanto esperava seu pedido ficar pronto, levou o filho para se divertir nos brinquedos que haviam no local. Principalmente porque já era um pouco tarde e o parquinho estava completamente vazio naquele horário. Um alívio. Ela deixou o filho brincando e alguns minutos depois o garotinho chegou dizendo que ele tinha feito um amigo. Acontece que ele estava sozinho no local e foi então que o menino respondeu dizendo seu, seu amigo imaginário. Ela achou que fosse coisa de criança e ignorou. Porém, quando decidiu tirar uma foto do filho brincando naqueles tubos que dão direto para uma piscina de bolinhas, a surpresa deixou seu sangue gelado, pois aparentemente o menino não estava só e a figura que o acompanhava no brinquedo também olhava para a câmera. Bom, de longe ele não tinha a melhor aparência do mundo. Quando seu filho finalmente chegou na parte de baixo, ela pôde constatar que realmente não tinha mais ninguém ali naquele brinquedo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os dois últimos vídeos lançados pelo Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. E aí 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 E aí